Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira 20 de fevereiro. O presidente Michel Temer apresenta daqui a pouco em São Paulo o plano de modernização e desburocratização da agricultura no estado. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Thaisa Dias. Oi Thaisa, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia, bom dia a todos. São Paulo é o segundo estado a adotar o programa de modernização e desburocratização da agricultura, o AgroMais. O primeiro deles em novembro do ano passado foi o Rio Grande do Sul. A solenidade de lançamento com a presença do presidente Michel Temer começa daqui a pouco às 9h30 da manhã. O AgroMais foi lançado pelo governo federal para dar mais eficiência e agilidade à produção rural. O governo vem adotando medidas para beneficiar a agricultura e o agronegócio. Na semana passada foram liberadas 250 mil toneladas de milho estocado para produtores rurais do país. Cerca de 200 mil só para agricultores do Nordeste afetados pela seca. O milho vai beneficiar criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos e ovinos. Segundo o presidente Michel Temer, a medida vai impulsionar o Nordeste do país. Renata, é com você. Obrigada Thaisa pelas suas informações, bom trabalho pra você. E olha, a Caixa Econômica Federal realizou neste sábado 356 mil atendimentos. As agências do banco abriram para atender os trabalhadores que têm direito a sacar o FGTS de contas inativas. Antes das 9 horas da manhã, já havia fila nesta agência da Caixa de um Shopping em Brasília. O atendimento neste sábado foi quase que exclusivamente para tirar dúvidas sobre os saques das contas inativas do FGTS. Muitas expectativas. Este trabalhador, por exemplo, foi ao banco logo cedo e descobriu que não tinha direito ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na época que eu trabalhei nas empresas, que eu trabalhei, aí eu recebi. Saquei todos, sacada, e não tinha agora no momento nenhum. Já o Antônio vai poder sacar o benefício. Eu vim e ainda tenho alguma coisa pra receber, ainda bem, né? Outra que vai receber o dinheiro e já sabe onde vai investir é Raimunda. Construí minha casa, minha obra, né? Que tá em andamento. Em todo o país, 1.891 agências da Caixa abriram neste sábado. Mais de 30 milhões de trabalhadores vão poder sacar os recursos das contas inativas do FGTS a partir do dia 10 de março. E o pagamento vai até o dia 31 de julho deste ano. Nesse período, as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir em mais quatro sábados. Os recursos de contas vinculadas a contratos de trabalhos encerrados até 31 de dezembro de 2015 são estimados em mais de 43 bilhões de reais. Os saques vão seguir um calendário que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Saldos de até 3 mil reais podem ser sacados nos caixas eletrônicos com o cartão cidadão ou em casas lotéricas. Outra coisa importante, na hora de procurar tirar dúvidas, pode ir ao site da Caixa Contas Inativas, que lá tem bastante informação. A pessoa pode fazer a opção, definir claramente quando é a sua data de aniversário e quando vai ser o seu recebimento do FGTS. Então, tem o canal também, o 0800, 0800, 72000, 2017, para se tirar a informação. Então, tudo isso é bom que quem tenha contas a receber aqui no FGTS possa efetivamente descongestionar também a agência, para ele não ter que enfrentar uma fila. Se vier todo mundo vai enfrentar a fila, com certeza. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.